O pessoal que tá acompanhando aí essa reta final do Sub-10, deixe o seu like na nossa transmissão, seu cartilho, o Zé Correnta para o mundo todo, aí vai pra cobrança o TEL, paulada do TEL, gol do TEL, no canto do Rio, o chutaço no laço do TEL, o camisão número 3, é o segundo gol dele no O jogo é o chutaço no laço do TEL, gol 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 do TEL.